Começar de novo, hein? A outra não deu certo. Ae, ae, ae. Põe aí, olha o saco pessoal aí. Tem que tirar de novo. Não, não é? Ele tirou tudo. A outra? Por quê? Não, não tem muito bochinha. É a linha e a farinha também. Vamos lá. Eu já pensei ligar com a dona Marecia. E aí, Tia, você está precisada. O tio Russo, aí ele está virou blogueirinho agora. Eu estou gostando. É que é isso.